Marcos Vinícius, veja aí o passe para o Guilherme Garré, Guilherme Garré riscou! Gol! Guilherme Garré, golaço aqui do Santo André, recebe do Marcos Vinícius. Abriu um buraco por lá, a dupla Guilherme Garré e o Wilson Júnior foi ligeira, Garré tocou para o Wilson, Wilson tocou de volta para o Garré e caixa. O Minuto do Primeiro Tempo 0x0 ou qualquer empate, a decisão vai para os pênaltis para a gente apurar o campeão paulista da Série A2 da temporada. Guilherme Garré, Antônio Flávio, passou o Diogo Orlando, levou o Diogo para a área, o cruzamento, olha a chance! Tira Guilherme, tira mal, a Guilherme Apodi agradece. Guilherme Garré acompanha, dá um tapa na frente para o Fernando, condição legal, ajeitou, perna direita na bola, tocou bem para o Robson, dominou, fez a finta, tocou, salva Júnior Beliato! Uma bola na frente, está buscando por ali o Antônio Flávio, dominando entre os zagueiros, tocou com o Garré, com o Antônio Flávio, deu um tapinha, acionando o Paulo aqui pela esquerda, check na marcação, melhor para o Paulo, protege, trabalha bem, habilidoso com a perna esquerda, Guilherme Garré, Thiago Ulisses, invadiu a grande área, fez o levantamento, Thiago Ulisses! Para matematicamente na principal divisão do futebol de São Paulo na próxima temporada e vai para a decisão do campeonato, olha a batida de longe do Garré, espalma o Júnior para fazer o corte do João Vítor. Branquinho, cruzamento no meio, o Antônio Flávio bateu em cima do João Vítor de novo e na resposta, bola longa, para fora pela linha de fundo. Vem para a bola na cobrança, Neto, Neto, tira trípode ali, posicionado na entrada da pequena área, Guilherme Garré na velocidade, desenhado contra-ataque, Eliasley, mano a mano, Guilherme Garré jogou no branquinho, pé direito e a defesa tranca. Seu cruzamento no meio, está voltando no Chuck, domina outra vez de perna esquerda, vai para a disputa de bola com Guilherme Garré, Paulo, de primeira outra vez para o Garré aqui na esquerda, o torcedor empurra o Santo André, vai para cima. E o Toninho Cecílio vai tentar responder também com o time do Santo André contra-atacando. Tentou ali o Norton pela esquerda, a recuperação é da equipe do Santo André, ah quem fez o corte. Branquinho foi para a bola, não achou nada, né? Lembrando que o Branquinho é um dos principais artilheiros desta Série A2 do Campeonato Paulista. Bruno Recife, jogou outra vez a bola para o Matheus, eram dois apertando ali na marcação, caiu o Matheus, seguiu o lance, retoma a bola o São Caetano Wesley. Bola curta pelo alto para o Bruno Recife, a falta agora do Matheus em cima do Guilherme Garré, falta na defesa para o Santo André. Para o Renatinho, Betinho, tentou jogar para o Cleiton outra vez, cortou Guilherme Garré, Antônio Flávio. Passa o time do Vila Nova, que vai tentar puxar o contra-ataque agora, Baiano, encarou a marcação. A bola escapou ali, ó. Mais uma vez, Graffiti acionado pela direita, Graffiti chega, faz a finta, outra finta do Graffiti. Graffiti, em cima dele a marcação do Guilherme Garré. Esley, faz a inversão, joga a bola aqui na direita. Quem recebe é Graffiti. Para cima dele o Garré, posse de bola. Pedida, Antônio Flávio, saída corajosa do Júnior Beliato. Tentou atrás ali o Garré, pôr a bola aqui na direita para o Robson. Diogo Borges, Guilherme Garré, dominou o Garré. Pocou atrás, apareceu o Agenor, vai arriscar de longe, espalma Júnior Beliato. Bate o lateral, Adriano Apodi, Guilherme Garré, Branquinho, escapa, conserta a liberdade. Deixou para trás o Ferreira, Branquinho, bate no meio do gol. O Adriano Apodi, acelera bastante ali o Adriano Apodi. Guilherme Garré, de novo para o Apodi, na área, cruzamento, na segunda trave, Gersimato. O Flávio, o Robson, vai para a cobrança de escanteio, o Guilherme Garré. Torcedor do Santo André empurra, levantamento feito no meio, o desvio foi de cabeça, o Júnior Beliato, apenas com o finanço de mais um escanteio aqui com o Garré. Vem se aproximando o Robson para tentar sair no 1-2. Ele prefere fazer o levantamento, joga alto na grande área e o desvio final de cabeça. Delay de Gil é complicado, mas acho que vale sim. O gol que não pode acontecer. A regra permitindo, está valendo. E vem sendo tradicional, né? Essa jogada de proteção para a barreira poder subir e pular. Diz que foi na bola o Diogo Orlando. Joga no Guilherme Garré. Entrega-se a bola por dentro. E curto ali para o Thiago Ulisses. Domina Ulisses, toca na frente, recebe de novo, vai escapando o Paulo aqui pela esquerda. Lançamento na linha do fundo para o lateral, Paulo, cape um pouco mais, tocou para trás! Aparece Guilherme Garré perto dele, já recebe Guilherme Garré. Por dentro tem Branquinho. Ainda Guilherme Garré, Branquinho, devolveu a bola no Guilherme Garré. Desarmado com falta pelo Neto. Falta, ela é perigosa, é para o Santo André. Fernando. Guilherme Garré. De Fernando, outra vez para o Guilherme Garré. Falta em cima do Garré. Joga Bruno Recife. Recife faz o passe à frente. Vem o Wesley. Em cima dele, a marcação do Adriano Apodi. Chega bem na marcação, também ajuda ali o Garré. E faz a ligação justamente pela esquerda. Boa visão do jogo do Wilson Tadu. Sobe a marcação, o time do Santo André tenta dificultar essa... O Cleiton está aberto lá do lado direito. Olha a inversão aí do Betinho para o Cleiton. Com ele Guilherme Garré, a bola sai. Está marcando ali a Tatiane Sasselotti. Lateral para o Santo André. Abre com o Cleiton lá pela esquerda. Aparece ali para buscar o jogo o Wilson Júnior. O Cleiton encara a marcação. E perdeu, hein? Para o Diogo Gordano. Vai trocando passes ali. A equipe do Barretos. Marcação forte. Chuma até o cruzado. Zé Carlos de novo. Está aparecendo o goleiro do Santo André no segundo tempo, hein? Tenta uma graça ali o Cordeiro. Fazendo a passagem com o Pikachu. Guilherme Garré na cobertura. Num toque final pela linha de fundo. É escanteio para o Barretos. Arriscando. Arriscando. Música 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 Legenda Adriana Zanotto